Olá, meus queridos! Tô aqui com mais um vídeo pra vocês. Super bacana esse vídeo, tá, gente? É uma dica pra você que quer comprar um óleo aí pro seu carro, um óleo com preço bom e, claro, que um produto de qualidade. E além de deixar essa dica maravilhosa aqui pra vocês, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link aonde você pode comprar esse produto aqui pelo Mercado Livre com preço bom, produto de qualidade. Olha só que vídeo bacana, hein? Já deixa seu like aí, se inscreve no canal. Esse canal que já passou por tantas mudanças, mas agora sim a gente tá com foco aqui de trazer dicas valiosas pra você. E essa aqui é uma delas. Hoje em dia, com preço lá nas alturas, com tudo muito caro, então, que tal a gente ter uma dica de um produto que tem um custo-benefício muito bom, que vai ser muito bem pago. Pois é, olha só que legal. Pois é, esse óleo lubrificante aqui, esse óleo, ele é mineral multiviscoso. Aqui diz, né, que ele é de última geração e tá sendo utilizado, tá sendo utilizado em modernos motores aqui, né, dos automóveis atuais. Tá aí, interessante. É uma marca relativamente nova, porém, tá aqui com um custo-benefício muito bom. E detalhe, nós já testamos esses produtos e são bons. Ou seja, tem qualidade e preço bom. Olha que bacana. Ele garante uma perfeita lubrificação do motor, tanto nas partidas a frio, quanto nas temperaturas de funcionamento do veículo. Pois é, o do Lube Supreme, que é esse carinha aqui, ele atende ao nível de desempenho APISL. Ele é indicado para todos os motores, a gasolina, etanol ou GNV, de todas as marcas e potências, tá? Ele possui o grau SAE 20W50. E assim, ele é interessante porque esse óleo aqui, ele controla a formação de borras e depósitos, mesmo nas altas temperaturas. O que que isso faz? Poxa, isso aqui reduz o desgaste e a corrosão nas partes lubrificadas. Tá vendo aí, ó, a vida útil maior para o seu motor. Olha que bacana. E também, esse carinha possui elevada resistência à oxidação e aditivação, que confere ao óleo uma estabilidade superior. No caso, uma estabilidade térmica superior, proporcionando excelente desempenho em temperaturas extremas e ignições rápidas. Pois é. E detalhe, gente, ele é indicado em motores de todas as potências e de todas as marcas. Pode ser a gasolina, etanol, flex ou GNV, tanto veículos nacionais ou importados, com injeção eletrônica ou multiválvulas. Ele é compatível com conversores catalíticos de automóveis modernos. Pois é, tá vendo? Muita gente não sabia disso. Então, gente, e de benefícios para o veículo? Ah, tem muitos benefícios, mas deixa eu te falar aqui, ó. Ele reduz o desgaste e a corrosão nas partes lubrificadas. Baixa oxidação e elevada estabilidade térmica. Ou seja, isso proporciona maior proteção para o seu motor. Pois é, galerinha. E essa aqui foi a dica de hoje, tá? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, vocês já sabem, né? Deixa seu like, deixa seu comentário aqui, corre lá e compra. Tá com preço muito bom, tem muito benefício. Então, assim, não perde tempo, corre lá e compra. E deixa aqui o seu comentário sobre essa dica maravilhosa. E deixa seu like, deixa seu like.